O site Intercept tem feito revelações importantíssimas sobre diálogos entre os procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. São verdadeiros escândalos, mas nesse momento o juiz Sérgio Moro está depondo no Senado Federal. Como eu falei, o juiz Sérgio Moro, nesse momento, está fazendo um depoimento de livre e espontânea vontade no Senado. O objetivo dele é evitar a convocação de uma CPI que investigue os procedimentos da Lava Jato. Como nós sempre denunciamos, são procedimentos muitas vezes irregulares. Irregulares e ilegais. A Operação Lava Jato usava e abusava de prisões preventivas para obrigar que os delatores fizessem delações cada vez mais amplas. Isso sem nenhum prejuízo para os delatores. Os delatores sempre saíram no lucro. É só a gente lembrar do caso de Pedro Barusco, Paulo Roberto, Sérgio Machado, que eram ex-funcionários da Petrobras e que se utilizaram de informações para delatar e, ao mesmo tempo, se liberar de prisões prolongadas e ficar com muita grana. Até mesmo o Palocci foi privilegiado por esse sistema. E agora a Odebrecht entra em concordata e o que acontece? Os delatores cobram dívidas da Odebrecht milionárias, inclusive o próprio Marcelo Bahia Odebrecht. É um verdadeiro escândalo, gente. Quem está preso é o presidente Lula, é o Zé Dirceu, é o Vacari. Pois bem, o que demonstra essas trocas de mensagem? Que muitas vezes o juiz Sérgio Moro orientava os procuradores, ou melhor, o que apareceu até agora foi orientação ao Dallagnol, de como ele deveria proceder nas investigações e nas denúncias. Até mesmo uma tentativa de colocar algum tipo de suspeição sobre Fernando Henrique Cardoso e o seu instituto foi repudiada por Sérgio Moro. Falou, nós podemos perder um aliado. Olha só, gente, nós estamos vendo aparecer aquilo que é o porão da Lava Jato. E assim como nós descobrimos, depois de anos, os porões do Doicode e como eram obtidas as confissões daqueles que lutavam contra a ditadura, agora nós estamos vendo como funciona o porão da Lava Jato. Pois bem, essa história ainda vai ter muitos capítulos. O site Intercept tem muito material e afirma que vai continuar divulgando. O diretor do site é um americano, Glyn Gleinwald, um grande jornalista premiado internacionalmente. É difícil para o governo tentar impedir a divulgação dessas conversas. Sérgio Moro agora tenta dizer que não foi bem isso que ele disse, que houve manipulação. Pois bem, nós temos certeza que esse jornalista não é uma pessoa que vai arriscar sua reputação manipulando dados de gravações ou de troca de mensagem. O fato é que nós vamos saber muita coisa ainda. E com certeza, muitas das decisões do juiz Sérgio Moro terão que ser revistas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou será o fim da justiça brasileira. Oi, pessoal. Esse aqui é o canal Papo Reto com Zaratini. Se você quiser acompanhar, clica aí, acompanha, compartilha, comenta e aperta também o sininho para você receber as notificações quando a gente entrar com um novo vídeo. Tchau. 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 Tchau.